E aí, vai ficar deixando o seu dinheiro voar na concorrência? Saúde é coisa séria, aqui drogaria patrocinadora desta edição, você encontra, os melhores medicamentos, e uma grande variedade em genéricos, atendimento de primeira, e profissionais especializados. Economia, facilidades de pagamento, e preço justo. Ligue para o fone da marca contratante, e faça já o seu orçamento, barra do garças, voa das casas. Número das portas.